Em 27 de junho de 2022, foi comemorado o aniversário de 135 anos do Instituto Agronômico. Fundado por Dom Pedro II, o IAC é o Instituto de Pesquisa mais antigo da América Latina. O aniversário é do Instituto, mas o presente é de todos os brasileiros, que podem ver o icônico prédio Dom Pedro do IAC com iluminação revitalizada. Em estilo Art Nouveau, o prédio é o símbolo do período imperial em Campinas e um dos mais importantes patrimônios históricos da cidade. Construído em 1888, mantém sua fachada original há mais de 100 anos e é tombado pelos conselhos municipal e estadual. Em 2011, o prédio Dom Pedro do IAC passou por restauro com recursos do governo do estado de São Paulo. Quando vocês estiverem em Campinas, passe pela Avenida Barão de Itapura 1481 e aprecie a beleza desse espaço. Parabéns IAC! Parabéns Pesquisa Agropecuária Paulista! Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Superjet institution Ative a beleza da inação de João